Os benefícios das frutas e legumes As frutas e legumes não podem faltar em uma dieta saudável. É provável que você queira saber melhor os benefícios das frutas e legumes. Muitas frutas e verduras são excelentes fontes de uma grande variedade de nutrientes, mas as verdes escuras tendem a ser mais ricas em nutrientes. Se você está querendo obter o máximo de um determinado nutriente em uma pequena quantidade de comida, ou se você está simplesmente procurando forma de melhor a sua dieta, As frutas e legumes são, muitas vezes, o melhor opção para melhor a sua saúde. Cálcio Embora não seja geralmente conhecido, as frutas e legumes como couve, brócolis e espinafres são todos muito ricos em cálcio. O cálcio é um nutriente importante que é crucial para o desenvolvimento e manutenção de ossos, dentes e outras partes do seu corpo também. Embora os produtos lácteos, como leite e queijo, são excelentes fontes de cálcio, Muitas pessoas desenvolvem uma intolerância ou sensibilidade para estes produtos ao longo do tempo. As frutas e legumes podem ser uma boa maneira de continuar a obter o cálcio que seu corpo necessita, sem causar seu sistema digestivo ou qualquer estresse. Fibra dietética As frutas e legumes em geral são uma boa fonte de fibra dietética, mas os verdes escuros, em particular, têm os principais nutrientes. Brócolis, espinafre, pepino, kiwi e as peras são boas fontes de fibras alimentares. A fibra é responsável por manter um sistema digestivo saudável e apoiar uma ampla gama de outros sistemas corporais de forma menos cruciais também. Comer frutas e legumes vai ajudar a garantir que você não tenha problemas com o seu sistema digestivo. Antioxidantes As frutas e legumes também são famosos por serem bem abastecido com antioxidantes. Em particular, couve, brócolis, abobrinha, pepino e maçãs verdes são boas fontes de antioxidantes. Em seu corpo, os processos químicos que ocorrem naturalmente podem resultar em partículas livres de oxigênio tornando-se solto e flutuante através de sua corrente sanguínea. Quando isso acontece, é possível que as células podem tornar-se danificados enquanto as partículas de oxigênio interagem com eles. Danos repetidos ao longo de muitos anos podem levar a doenças progressivas como o câncer. Antioxidantes são substâncias químicas naturais que neutralizam essas partículas de oxigênio antes que eles causem danos. Eles têm sido associados como principal forma de prevenir o câncer.